E aí pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Diálogos com o Baralho Cigano. Eu sou o Leandro e dessa vez a gente está gravando o vídeo para poder passar o resultado da imagem que eu publiquei no Facebook mais cedo com essa mandala formada por nove cartas. Naquele momento, na foto, as cartas fechadas. E agora a gente tem então as cartas abertas aí para vocês poderem entender o que aconteceu. Lá no Facebook eu pedi para vocês escolherem uma carta e depois acompanharem o resultado aqui pelo vídeo. E é o que a gente vai ver agora, tá? Antes de a gente poder falar aí da nossa mandala, que eu dou o nome para ela de Roda Mística, só aquele recadinho básico para vocês, né? Se inscrevam no canal para poder ajudar essa ideia a progredir. Deixem o like de vocês aí se vocês gostarem, tá? Para a gente continuar caminhando juntos aqui. Então vamos lá, gente. Nesse momento eu espero que vocês já tenham feito as suas escolhas, né? Quanto a carta dentro dessa mandala de nove cartas. Como eu disse, o nome que eu dou a essa mandala é de Roda Mística. E aí a gente vai então passar mensagens aí com esse aprendizado da Roda Mística. E também não deixa de ser um ensinamento, né? Uma forma a mais de utilizar o baralho cigano, certo? Eu nem vou aparecer nesse vídeo só para a gente poder visualizar então aí a nossa mandala, as cartas abertas e dizer o passo a passo aí do que aconteceu, tá? Primeira coisa, gente. Existe uma situação interessante nessa mandala aí que acontece antes da análise das cartas ou da interpretação propriamente, tá? A gente tem aqui, só retomando, né? Conforme os números apareceram lá na foto. Essa é a posição número 1 da mandala e a gente vem girando por aqui. Número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Essas são as posições da mandala. Então vocês escolheram as cartas de 1 a 9 conforme eu mostrei aí de quais eram as posições agora, tá? Então qual é o primeiro passo que a gente analisa antes da interpretação? Uma situação interessante e que tem a ver com o nosso inconsciente, tá? A gente divide essa mandala em três linhas. Então nós temos aqui uma linha reta que é formada, portanto, pelas cartas de número 1. Aí vem a 2, 3, 4. Então a carta número 5, 6, 7, 8 e a carta número 9. Então as cartas número 1, 5 e 9, né? Essa linha reta aqui do meio tá formando o nosso presente, tá? As cartas aqui da esquerda, posições 2, 3 e 4, o nosso passado. E as cartas da direita, posições 6, 7 e 8, o futuro, tá? Então, primeira informação, se vocês escolheram uma carta que fica na posição central, isso significa o pensamento de vocês mais voltado ao presente. Se vocês escolheram alguma carta que tá à esquerda, é um pensamento mais voltado ao passado. À direita, um pensamento mais voltado ao futuro. Então já é uma informação bacana aí pra vocês que tem a ver com o inconsciente. Vocês não sabiam disso, vocês simplesmente olharam a mandala e o olhar de vocês apontou pra uma direção, né? Pro centro, pra esquerda ou pra direita. E isso vai significar presente, passado ou futuro, tá? Agora sim, dentro dessas posições, então, vamos interpretar cada uma delas agora. Se vocês escolheram a carta número 1, é só uma coisa, gente. Aqui, o mais interessante era vocês poderem ver onde tá direcionado o pensamento de vocês. Presente, passado ou futuro. Eu vou fazer a interpretação da carta que abriu na mandala, então eu embaralhei isso daí, cortei, coloquei as posições e já abri o vídeo com a situação pronta, só pra gente ter algo mais didático aqui pra poder mostrar. Então, já expliquei essa primeira situação, a gente vai interpretar agora e a partir de agora, vocês vão verificar de que maneira essa mensagem pode se aplicar na vida de vocês de acordo com a carta escolhida, tá? Não é pra analisar tanto no sentido de, ah, você acertou, isso tem tudo a ver, ah, você errou, nada a ver, né? É um aprendizado de uma mandala, vocês tiveram a oportunidade de ver pra onde o pensamento de você está mais direcionado, a gente vai puxar uma mensagem daí e você vai verificar se essa mensagem se encaixa ou não na sua vida, tá? É natural que vai se encaixar mais pra uns e menos pra outros. Não é tanto uma coisa de, ah, você acertou, você errou, eu não tô aqui pra adivinhar nada da vida de vocês, tá, gente? O oráculo não é bem isso, ok? Então, vamos lá. Posição número 1, pra quem escolheu, tivemos aqui a carta do jardim. Isso significa, então, que vocês estão com o pensamento no presente, certo? Linha central. E aqui é a posição que mostra efetivamente onde vocês estão na vida, né? Além do pensamento no presente, é efetivamente onde vocês estão. E apareceu ali o jardim. Portanto, é uma hora de plantio, é hora de pensar no que fazer, de arregaçar as mangas, né? Analisar cuidadosamente quais são os resultados que vocês querem pra vida pra poder lançar as sementes corretas, né? Não adianta lançar um tipo de semente e lá na frente querer um fruto que não corresponda a isso que foi plantado, tá? Então, tem a ver com as próprias decisões, tem a ver com a questão de ação e reação. Ou seja, o que vocês fizerem aqui é o que vai ser colhido lá na frente, tá? Então, esse jardim mostrando aí o espaço que é seu, né? Delimita o seu espaço ali, por onde você transita e de que forma você vai cuidar disso, tá? O que você vai obter é proveniente dos seus cuidados, tá? Então, ação e reação, as decisões estão envolvidas aqui quanto ao que você vai fazer ou deixar de fazer pra colher lá na frente. Cuide bem do seu jardim aqui pra que o futuro seja próspero. Essa é a mensagem, tá? Agora, a gente vem girando a mandala aqui conforme as posições, então. 2, 3 e 4. Passado. Quem escolheu uma dessas cartas está, portanto, com o pensamento mais direcionado ao passado. Pra quem escolheu a carta que veio na posição 2, apareceu ali a cruz. Isso significa o seguinte. A cruz é a carta que mostra situações que surgem no nosso caminho e com as quais precisamos lidar, né? Sejam desafios, sejam dificuldades, sejam problemas. Qualquer tipo de situação que aparece no nosso caminho, a ideia é a de que isso não aparece por acaso. Existe um motivo pra tudo, tá? E a gente pode, em dados momentos, dependendo da situação, lidar com essa situação que aparece ou a gente pode protelar, a gente pode evitar, né? O livre-arbítrio tá envolvido, mas aquela situação apareceu pra gente, então existe um motivo. É interessante que a gente encare, né? Se for bom, ótimo. Se não for, é interessante a gente desenvolver esse ímpeto de encarar os problemas, as dificuldades, as situações adversas, pra que aquela situação não fique voltando posteriormente no nosso caminho e, de repente, mais complicada, tá? Então, aqui, com essa cruz no passado, pode simbolizar exatamente isso, né? Alguma situação que apareceu no seu caminho no passado e que você evitou, você não encarou de frente ou você não aproveitou, né, aquela circunstância e o seu pensamento agora tá naquilo ali, porque você entende que fez falta, né? Colheu o aprendizado do que significava lidar com isso daqui. Você evitou, você não encarou a situação e agora o seu pensamento tá lá, né? Porque ficou incompleto aquilo pra você no seu passado, certo? A posição número 3 veio ali com a carta 22, os caminhos, que simbolizam escolhas, então pode mostrar você ou satisfeito ou arrependido, enfim, com alguma escolha que você fez no seu passado, tá? Normalmente, isso se refere ao arrependimento, né? Porque se o seu pensamento tá voltado pro passado e tá focado naquela escolha, aquilo que a gente normalmente fica remoendo é porque não foi legal, é porque não foi uma boa decisão, né? Não te colocou no rumo que você queria e você tá buscando novamente se colocar ali naquela posição. De tomar aquela decisão, de fazer aquela escolha, se eu tivesse feito diferente, né? Então, seu pensamento pode tá ali, tá? Se você escolheu a carta que veio na posição número 3, que tá aqui com o caixão, o caixão simboliza o término das coisas pra gente, tá? A carta do caixão no baralho cigano não tem a ver propriamente com a morte física, é uma simbologia associada ao término, tá? Então, isso pode representar a dificuldade de lidar com alguma perda, não obrigatoriamente a perda de uma pessoa, né? Não obrigatoriamente uma perda familiar, mas qualquer tipo de perda, qualquer situação que terminou pra você e que você tem uma dificuldade de aceitação pra lidar com isso, né? Seja um item que foi roubado, enfim, e que você não consegue se desprender, mesmo não tendo mais aquele objeto, seja um emprego que você perdeu e você gostava muito de trabalhar naquele lugar, e você já não tem mais aquele cotidiano, então aquela rotina te faz falta, enfim, qualquer tipo de situação que represente uma perda e que pertence ao seu passado, né? Tá fazendo parte aí de você. Você tá olhando pra essa situação que aconteceu, tá com dificuldade de lidar com esse acontecimento, de superar essa perda, tá? Então, pra quem escolheu cartas que se referem aqui a posições do passado, qual é a ideia? É de vocês absorverem, analisarem isso que foi dito, observarem de que maneira a mensagem pode se encaixar, e trabalharem esses conceitos, obviamente, pra não permanecerem no passado, né? Pra transmutar essas situações aqui, que normalmente são ruins e que a gente fica ali remoendo, ou mesmo se vem uma carta que nos lembra de algo bom, pode ser uma nostalgia, também não adianta ficar lá no passado, né? A gente pode até visitar o passado, mas só pra extrair coisas boas e voltar rapidinho pro presente, né? Buscar uma energização ali em algo positivo que nos aconteceu, pra gente trazer essa boa energia pro presente e continuar caminhando daqui pra frente. Não dá pra ficar no passado, tá? Então, a ideia pra quem tirou uma dessas cartas é a de trabalhar com esses conceitos e de voltar o pensamento pro presente, transmutar essas situações, extrair o que for de bom, assimilar o que envolve aprendizado e voltar pro pensamento no dia de hoje, tá? Então, essa é a ideia. Seguindo a mandala, aqui vem, então, a posição número 5, né? Passamos pela 1, 2, 3, 4, estamos na 5. Então, quem tirou a posição número 5 tá também com o pensamento no presente, a nossa linha central da mandala, né? E veio aí a carta da mulher, uma carta pessoal. Então, a gente vai ter duas análises aí. Primeiro, se você é mulher e escolheu essa carta, essa posição tem a ver com o que é desafiador pra você no presente. Aquilo que você entende que precisa superar pra melhorar, tá? Então, se você é mulher e escolheu essa carta, que apareceu com a carta pessoal da mulher, simboliza uma necessidade de você trabalhar com a sua própria personalidade, né? Aceitando os seus defeitos, aceitando as suas fraquezas e enaltecendo as suas virtudes pra se tornar uma pessoa melhor, né? Isso é uma carta pessoal, então, tá envolvendo a sua personalidade. Olhar pra si, lidar melhor consigo e ver o que você precisa trabalhar em si pra poder participar melhor da vida, tá? Se você for homem e tirou essa posição, pode significar a necessidade de lidar melhor no relacionamento com alguém que representa essa figura feminina pra você, tá? Ou ainda com as suas emoções, né? Eu até expliquei no vídeo anterior que a carta pessoal nos traz também os atributos da emoção. O homem mais ligado à razão, a mulher mais ligada à emoção, né? Nos traz esses atributos. Então, temos a carta da mulher, que é mais associada à razão, à emoção, perdão. Então, se você é homem e tirou essa carta, olhar pra forma como tá acontecendo o relacionamento com alguém que representa essa figura feminina, ou olhar mais pra sua própria emoção, como é que você tá lidando emocionalmente com os fatos que se desenvolvem na sua vida, tá? Seguindo na mandala, posição número 6. Agora a gente entra aqui nas cartas que simbolizam, então, o futuro, né? Mostra de quem escolheu uma carta que tá numa dessas três posições aqui, um pensamento mais direcionado ao futuro. E se você escolheu a carta que veio na posição 6, que tá aqui com os peixes, significa que o futuro, pra você, é acompanhado da ideia de prosperidade, né? A carta dos peixes, ela é muito associada às finanças, mas não só a dinheiro. Prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade envolve tudo o que é bom na nossa vida, né? Um relacionamento próspero, uma amizade próspera, um convívio familiar próspero, né? Um matrimônio próspero, tá? Então, a prosperidade. Você é otimista em relação ao futuro, né? Você enxerga o futuro com bons olhos. Vem esse conceito de prosperidade. Portanto, você tá numa conexão com uma energia que vai te favorecer bons acontecimentos. Segue por aí, né? O conselho é de seguir por aí, porque o seu pensamento tá funcionando na direção correta, certo? Agora a gente tem aqui a posição número 7, que veio com a serpente. Então, significa que o seu pensamento está no futuro, você tá olhando adiante, mas existe um tipo de apreensão em relação a esse futuro, né? Você não tem muita segurança no futuro. Você olha pra frente, mas ao mesmo tempo você se preocupa se não vai ter alguém que possa te trair, que possa te passar perna, você tem medo de cair em algum tipo de cilada, né? De sofrer uma puxada de tapete, enfim. De sofrer qualquer tipo de golpe, alguma situação complicada da qual você tenha que se refazer, tá? A carta da serpente tem esses conceitos, né? Que são mais levados ao lado negativo, né? Principalmente envolvendo essa ideia de traição, né? E traição, vale dizer, não é só amorosa. Você pode sofrer uma traição profissional, um amigo pode te trair com algum tipo de atitude, mesmo alguém da família, né? Então, tá mostrando a sua insegurança no convívio de modo geral, né? A apreensão com coisas ruins que podem acontecer. E, muito importante, a gente não pode fazer a leitura dessa carta só projetando isso nos outros, tá? A gente tem também o nosso lado sombra, certo? Ninguém é só bonzinho, tá? Senão, faltaria equilíbrio na vida. Significa que você olha para o futuro, mas você pode estar pensando em aplicar essas características da serpente. Perdão. E não só você pode estar experimentando apreensão ou medo, receio, enfim, de que alguém possa agir como uma serpente com você, tá? Então, olhe para si. Se for o caso de essa postura partir de você em direção a alguém, veja se é assim mesmo que você deve caminhar. Veja se é por aí que deve trilhar, né? Ou se dá para aproveitar melhor essa energia de olhar para frente e fazer as coisas de uma maneira harmoniosa, certo? Avançando na mandala, posição número 8, que vem com o cavaleiro. Então, mais uma vez, se você escolheu a carta que está nessa posição, você está com o pensamento direcionado ao futuro. E aqui significa que o futuro te encoraja, né? O cavaleiro tem a ver com coragem. Quando você olha para frente, você se encoraja a continuar com a vida. Você se encoraja a fazer o que você está fazendo. Te dá vontade de seguir nesse caminho, né? De continuar progredindo tal como a coisa acontece, né? Então, não te falta dinamismo. Isso é muito importante, principalmente o conceito da coragem. A gente deve se encorajar mesmo com o futuro, né? Independente se a nossa vida estiver numa boa agora ou não, mas a gente precisa olhar o futuro com bons olhos porque é para lá que a gente vai, né? Compulsoriamente. Então, que tenhamos essa característica do cavaleiro aqui para poder encarar de frente as coisas, né? Com coragem, com ímpeto, com esse desejo realmente de passar por cima de problemas, enfim, tá? E, por fim, a nossa carta que aparece na posição 9 da mandala, que vem ali com a montanha. Voltamos, então, à linha central da mandala. Então, para quem escolheu essa carta, né? Que vem nessa posição, está com o pensamento mais direcionado no hoje, no presente. E essa posição mostra mais o lado interior, tá? Então, de repente, é o que está mais nos seus pensamentos, né? Quem está ali na posição número 1, onde veio com o jardim, é efetivamente onde você está e onde você lida com as coisas de modo prático. Aqui é mais o campo das ideias, tá? Não à toa, é a carta central da mandala. É aquilo que está no nosso interior. E como veio aí a montanha, que é uma carta que simboliza a ideia de dificuldades ou de desafios, Enfim, a montanha sempre tem a ver um pouco com a superação, porque você vai olhar para essa montanha, ela está no seu caminho, você vai ter que passar por ela para chegar do outro lado, né? Então, você está com esse tipo de sentimento interior, mas vai depender de como você olha para ele, para poder lidar bem ou lidar mal, tá? Se você interpretar que são dificuldades, você tem a tendência de travar, de não querer experimentar a superação, né? Agora, se você entender que isso é desafiador, isso vai te despertar o desejo de lidar com a superação, de chegar ao outro lado dessa montanha, porque você entende que vai ser mais... Você vai sair fortalecido, tá? Dessa jornada. Então, procure extrair o lado bom dessa montanha, o lado bom de lidar com o conceito que ela te proporciona. Afinal, é a ideia que está aí no seu interior, que pode estar mais no plano dos seus pensamentos, no seu inconsciente, e se você souber aplicar corretamente, você pode sair mais forte das situações que se apresentarem a você e que exigirem das suas capacidades, tá? Então, gente, essa foi a interpretação aí da roda mística, né? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, deixem o like aí se vocês gostaram, tá? E a gente vai se ver nos próximos vídeos. Até lá, um abraço a todos! Até lá, um abraço.